Alô, pessoal! Para vocês, que como eu sou o papai e já sou o vovô, é pai duas vezes, os parabéns neste dia de hoje pela passagem do Dia dos Pais. Um bom domingo para vocês, curtam bastante com seus filhinhos, com seus netos, porque é uma vez por ano que tem, né? Apesar de, para mim, o Dia dos Pais é sempre todo dia.